O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, conquistou mais três novos voos fretados para o mês de julho. Os voos, operados pela Azul Linhas Aéreas, partem de Curitiba, Goiânia e Arassatuba, em uma parceria firmada com a operadora Azul Viagens. Assim como a malha aérea do estado, o fluxo de passageiros no aeroporto internacional Zumbi dos Palmares também cresce mês a mês. No último mês de março, aproximadamente 198 mil pessoas circularam pelo aeroporto, o número 62,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além dos voos fretados para julho, a Azul Linhas Aéreas opera voos regulares para Alagoas de oito destinos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Campinas, Porto Alegre, Confins, Cuiabá, São José do Rio Preto e Uberlândia. Anete Carvalho para a sua TV educativa de Alagoas.